Olá, sou a professora Fátima Martini. Bem-vindo ao curso de História da Arte. Esse vídeo mostra as esculturas helenísticas produzidas na antiga Grécia. Espero que você possa apreciar. Três estilos de escultura coincidem com a história da antiga Grécia, dividida em três períodos finais, arcaico, clássico e helenístico. Com a morte de Alexandre, a fusão entre as culturas grega e oriental resultou na cultura helenística. Oficinas locais e grandes escultores se destacaram junto aos centros urbanos gregos, que se desenvolveram, Pérgamo, Antióquia e Alexandria. A partir do século III a.C., a escultura é produzida além do espaço grego, interagindo com outras culturas. As esculturas ganham movimento e sentimento, e os grupos esculturais são cada vez mais produzidos. A escultura helenística abrange do século III a I a.C. Entre meados do século III e o século II a.C., a escola de Pérgamo na Ásia Menor dominou a escultura helenística, desenvolvendo uma corrente estilística em que se destacavam motivos ornamentais, complexas composições, figuras em posturas atormentadas, músculos exagerados e atitudes dramáticas. Um exemplo está representado pelos grupos de bronze dedicados por Átalo I de Pérgamo, para celebrar as suas vitórias sobre os gauleses. As estátuas comemorativas da derrota dos gauleses foram reproduzidas em mármore para os romanos. O guerreiro Gálata apresenta o rosto abatido no pescoço colar típico, e ao redor dele encontram-se algumas armas descartadas. O artista evidencia a dor do derrotado ferido em batalha. A escultura do gauleses participa da mesma nudez dos guerreiros gregos já representados, mas agora de maneira a mais realista possível, inclusive mostrando a dignidade na morte. Da escola de Pérgamo, essa escultura é do guerreiro celta, que é uma cópia do original de bronze helenístico do século XIII a.C. No detalhe, o sangue jorra da ferida na perna. O gauleses Ludovici faz parte do monumento da cidade de Pérgamo para celebrar a vitória sobre os gálatas. O guerreiro celta, coberto apenas por uma capa em pleno ato de suicídio, após matar a noiva para não serem capturados. Essa escultura, chamada de príncipe helenístico, provavelmente é a Átalos I, que após a vitória sobre os gálatas em 240 a.C., recebeu o título de rei de Pérgamo. O príncipe apresenta a cabeça virada e os olhos abertos, olhando para a frente e para o horizonte distante. O movimento é diferenciado, o corpo se inclina para a frente e o braço para trás. O fauno Barberini, ou sátiro bêbado, é uma cópia romana de uma obra helenística do final do século III a.C. O sátiro adormeceu estirado sobre um rochedo, em profunda embriaguez. O pugilista, uma escultura em bronze, é de um homem cansado e vulnerável. Os ombros largos e as costas musculosas indicam um forte atleta. O torce se inclina para a frente, e os braços o apoiam após a luta feroz. O pugilista levanta a cabeça e em seu rosto surgem os traços do duro combate. Orelhas, bochechas, testa e nariz apresentam feridas que ainda sangram. A escultura mostra o Sileno Marcias, suspenso em um tronco de árvore, condenado a ser esfolado vivo por Apolo. É cópia de um grupo em bronze, também criado em Pérgamo, na Turquia, executado no século III a.C. Na sequência, três esculturas executadas por volta do século III a.C. Hércules, a Bacante e a Velha Ébria. Aqui, a escultura representa uma menina protegendo uma pomba do ataque de uma cobra, abrigando-a num manto que cobre a longa túnica. O Jockey, de Artemisio, é uma das obras mais conhecidas, uma estátua de bronze do cavalo e o jovem jockey, exemplo raro de escultura grega com cavalo de corrida. O menino aparenta uns dez anos de idade. A maioria das estátuas de bronze foram derretidas para aproveitamento da matéria-prima, mas essa se salvou da destruição, quando foi perdida em um naufrágio. Em sequência, cópia de uma escultura grega do século II a.C., o Sátiro perseguindo seu rabo. Do século II a.C., Pan, protetor de rebanhos e pastores. Na Grécia, durante a arte helenística, o interesse pela escultura feminina acentua-se, assim como o estilo de roupas ao vento e os preguiados. As estátuas giram e se retorcem, manifestando sensualidade e sentimento. A estátua da vitória de Samotrácia foi provavelmente um ex-voto oferecido pelo povo de Hodes para comemorar uma vitória naval no início do século II a.C. A escultura representa uma deusa alada na posição de vitória na proa de um navio no Santuário dos Grandes Deuses na ilha de Samotrácia. O artista representa um instante em que ela pousa sobre a proa. A postura teatral, o movimento vigoroso, o corpo feminino revelado pela transparência de drapeados e as roupas ao vento representam uma das obras-primas da escultura helenística. Na sequência, mais algumas obras produzidas no século II a.C. Lembrando que todas essas obras são cópias romanas de originais produzidos pelos artistas gregos. A ninfa com uma concha é cópia de um original grego do século II a.C. O hemafrodita dormindo é uma cópia do original grego em bronze executado por volta do século II a.C. O colchão foi executado por Bernini no século XVII. A Vênus de Milos é uma obra-prima do período helenístico. O escultor anônimo parece lembrar-se das esculturas do século IV a.C., como o rosto, o penteado e os suaves contornos aplicados por Praxíteles. A composição em espiral, o corpo alongado, os seios pequenos e a roupa deslizada na cintura transformou a Vênus de Milos em uma obra-prima do período helenístico. A estátua de Vênus é formada por partes esculpidas separadamente, busto, pernas, braço esquerdo e pé e fixadas com pinos verticais, uma técnica bastante comum no mundo grego. A deusa originalmente usava joias de metal, onde permanecem apenas os fúlios de fixação. O mármore pode ter sido embelezado com policromia. Alguns consideram a estátua como cópia de um original do final do século IV a.C., por causa da semelhança com a cópia romana do original grego de Afrodite de Cápua. Aqui, um torço chamado de Gadi, fragmento de uma escultura em mármore do período helenístico do século I a.C. uma cabeça em bronze de estátua de sátiro executada por volta de cem a.C. Além do movimento e sentimentos empregados nas esculturas, os grupos são cada vez mais produzidos entre os séculos III e I a.C. O grupo Silênio Carregando Dioniso Criança, Filho de Zeus, é uma cópia sobre o original grego em bronze de 300 a.C. A divindade com Tritone é reconhecida como Tétis a nereida mãe de Aquiles, uma cópia de um original helenístico do século III a.C. Aqui, uma criança lutando com um ganso. A obra original é mencionada no Santuário do Deus da Medicina Asclépio e poderia representar uma alegoria da luta contra as doenças. Cópia do original grego do século II a.C. O grupo de Amor e Psique. A escultura O Velho Centauro Atormentado por Eros, o Deus do Amor, é um mármore, uma cópia do original grego do século II a.C. a.C. O grupo com Afrodite, Pan e Eros, Afrodite segura sua sandália na mão direita e ameaça Pan, que se curva eroticamente para a deusa, enquanto Eros vem em seu auxílio. O grupo de Laoconte e mármore é provavelmente a cópia de um original em bronze do século II a.C. Plínio conta de ter visto a escultura em mármore na casa do imperador Tito. Abre aspas, Laoconte, seus filhos e os maravilhosos corpos envolventes das serpentes foram esculpidos a partir de um único bloco. Fecha aspas. O grupo representa o episódio narrado em Eneida por Virgílio, onde o sacerdote de Apolo, o troiano Laoconte e seus dois filhos, Antifante e Timbreu, são atacados por serpentes marinhas. Virgílio descreve a cena como a vingança de Poseidon contra Laoconte, que tentava impedir a entrada do cavalo de Troia dentro dos muros da cidade. Uma das serpentes está prestes a morder Laoconte em seu quadril esquerdo, enquanto com a mão esquerda ele tenta retê-la. O jovem do lado direito de Laoconte tem a perna presa ao pai pela serpente, desestabilizando-o. O jovem à esquerda curvado para a frente se sustenta em uma só perna. O rosto voltado para o pai parece pedir socorro. O corpo das serpentes enrosca-se nas três figuras. O grupo de Laoconte é outra grande obra-prima da escultura helenística. O tema dramático é reforçado no intenso movimento, na sinuosidade e na contorção dos corpos. Nesse vídeo, você observou as esculturas helenísticas produzidas na Antiga Grécia. Esculturas que ganharam movimento e sentimento, grupos esculturais foram produzidos em larga escala e, graças às cópias romanas, ainda hoje podemos observar toda a beleza produzida pelos gregos. Continue com o curso de História da Arte. Eu aguardo você. Um forte abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto